Olá, e o Grupo Play Entrevista, nesta edição, recebe o Fábio Cavalcante, o jovem Fábio Cavalcante, ele que é secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, mas até se tornar secretário, vamos saber qual que é a trajetória dele, que começou, obviamente, na infância, aqui na cidade de Guarulhos, na região dos Pimentas, e aí aos 15 anos, vejam só, ele teve que passar por um transplante de córneas, é um debate que está na sociedade, até em virtude do Faustão, Fausto Silva, que também passou por um transplante de coração, e aí começou a trajetória dele também na política, ele é evangélico, é pai de uma garotinha de 3 anos, ele vai contar um pouco pra gente da sua trajetória e também falar um pouquinho sobre política. Bem-vindo. Obrigado, Guto, obrigado pelo convite, pela oportunidade, e obrigado aí pelo jovem. A gente passa dos 30 e já vai doendo tudo. É nada, é de jovem pra jovem aqui. Mas, ô Fábio, vamos começar aqui por um assunto pessoal, um aspecto pessoal, até pegando como gancho aí, a gente sabe que o Fausto Silva, apresentador nacionalmente conhecido, teve que passar por um transplante de coração, um assunto que a sociedade está debatendo, e eu vi na sua biografia que você, aos 15 anos, teve que passar por um transplante de córneas. Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. É, eu tive uma doença chamada ceratocone, começou com meus 13, 14 anos, e com 15 anos eu perdi a visão totalmente, a visão do olho esquerdo, e a visão do olho direito caiu vertinosamente, eu tive que ficar com 7% de visão no olho direito e zero no olho esquerdo. Então eu tive que fazer um transplante inicialmente no olho esquerdo, porque no Pog podia fazer os dois juntos. Então eu fiz no olho esquerdo primeiro e no olho direito em seguida. foi uma das melhores, eu falo, uma das melhores coisas que eu fiz da vida, porque uma coisa é, eu digo, né, por experiência própria, uma coisa é você nascer enxergando e perder a visão. Outra coisa é você nunca ter enxergado, né? Então perder a visão pra mim foi muito complicado, foi algo que eu nunca imaginei passar. E aí quando você sai da sala de cirurgia, você já sai enxergando. Então foi, graças a Deus, foi um sucesso a cirurgia. Hoje, eu faço acompanhamento até hoje, provavelmente daqui a um tempo, descobri agora que uma córnea dura 15 anos, então provavelmente eu vou ter que passar por essa cirurgia novamente, daqui a pouco, mas vamos que vamos, estamos aí pra isso, a vida é assim, pra ser vivido. Ah, já tá aí uma linda história de vida aí, pra quem tá acompanhando essa entrevista. Às vezes você tá com um problema na sua vida, por mais grave que ele possa ser, ou não, porque às vezes é um probleminha, mas tem solução, e o Fábio é uma dessas provas que a vida nos dá de que há solução para esses problemas, né? E como é que faz parte de Deus na sua vida? Eu sei que você é evangélico, né? Sim, sim. Isso tem muito a ver com fé também, né? Muito, muito. Desde muito jovem eu tive, venho de berço evangélico, meus pais são evangélicos, minha esposa hoje é evangélica, sogro, sogra, todo mundo. Então, eu tive um berço evangélico, meu pai era da igreja adventista, minha mãe ia na igreja, vai na igreja universal até hoje com a minha avó, viva, graças a Deus. Então, eu tive esse berço evangélico que dá toda uma retaguarda, uma segurança de fé mesmo, de que as coisas vão dar certo. E eu trago isso até hoje, pro meu dia a dia. quando a gente tem um dia daqueles na secretaria que não é fácil, Deus tá sempre no comando e a gente tá sempre crendo que vai dar tudo certo. E como é que foi a sua infância? Como é que foi a infância do Fábio? Como é que era o Fábio criança? A infância lá atrás mesmo, você é guarulhense? Que região da cidade que você cresceu? O que você gostava de brincar? Traz amizades até hoje? Como é que foi essa infância até chegar nesse momento? Foi o momento de virada na sua vida que foi esse transplante que você passou? Sim, sim. Eu morava na Vila Galvão, nasci no Carlos Chagas, sou guarulhense nascido e criado, e morava na Vila Galvão, e aí o meu pai, na época, trabalhava com o falecido prefeito Neftales. Meu pai coordenou uma regional do SAAI, no bairro dos Pimentas. E aí a minha família, minha mãe é professora de educação física, também trabalhava, sempre trabalhou, trabalha até hoje. Uma família de servidores públicos? É, minha mãe trabalha no bairro dos Pimentas também, e aí a gente mudou para lá. Eu continuei estudando aqui, estudava no colégio integrado, na Vila Rosária, mas mudamos para os Pimentas, e eu tinha sete anos de idade, e saí de lá com quase 20, 17 anos, quando a gente retornou para cá, que as oportunidades de emprego do meu pai voltaram a ser aqui, eu estava em fase de terminar o colégio, começar a faculdade, então a gente voltou para a região central, aqui da cidade, mas tive uma infância muito feliz, com muita família, eu tenho minha família muito unida, tenho primos, então a gente cresceu todo mundo junto, a gente tinha uma casa muito bacana, que era uma casa muito acolhedora, então a gente cresceu nesta casa. Sempre com gente ali por perto, com a casa movimentada. Isso, com avó, com tia, minha família não é italiana, mas parece que é, porque muita comida, muita falação, muita gente. Você falou em faculdade, você é formado em jornalismo. Sou formado em jornalismo, em administração de emprego. Como é que foi essa escolha aí, pelo menos pelo jornalismo, pela administração? O sonho do meu pai era que eu fosse médico, o meu pai é formado em direito, meu irmão é advogado, eu tenho um irmão sete anos mais velho do que eu, então eu tenho 38, e o sonho do meu pai era que eu fosse médico, então eu sempre estudei para ser médico. Meu pai só não sabe que eu não posso ver sangue, então eu vejo sangue e eu desmaio até hoje. Pobre da Rafaela, quando ela se machuca, eu tenho que chamar a mãe, socorre ela, porque ela machucou. Nunca fui muito forte para sangue. Então, na hora que tive que optar por fazer alguma coisa, meu pai falou, não, você vai fazer medicina. Falei, pai, não. Fiz vestibular, passei no vestibular, só que não tinha vocação para médico. Medicina é meio que o meu não, é uma vocação, né? Essa área tão importante da humanidade, mas é para quem tem vocação. É muito bonito e admirável, precisa ter vocação. E aí fui para a área de administração de empresas, e, em seguida, eu sou apaixonado por comunicação, né? Eu adoro comunicar, eu acho que é uma arte a comunicação. E aí, segui depois, encerrei uma e comecei a outra, encerrei uma de quatro anos, iniciei outra de quatro anos, e aí fui, em 2000 e... me formei em jornalismo em 2016. É, foi em 2016, quando eu me formei em jornalismo. E a sua trajetória como servidor público, parece que ali em 2007 ela começa, você trabalhou no departamento de informática, do DNT, aí depois foi galgando espaço, como é que começou essa trajetória de servidor público? O meu pai, meu pai sempre foi da política, né? Meu pai trabalhou com Jovino, trabalhou com o Nef, e aí o meu pai, ele tinha um posicionamento meio anti-esquerda, sempre foi assim. E aí ele teve uma oportunidade no final do governo do Eloy, quando o Eloy ganhou a eleição, meu pai tirou o pé e falou, não, eu vou dar aula. Meu pai foi diretor do cartório na FIG, na Faculdade Integrada de Guarulhos, e ele falou, não, vou sair da política, não concordo. E aí, no final do mandato do prefeito do Eloy Pietá, eles chamaram ele para ser candidato novamente, ele havia sido candidato anteriormente, e aí ele, eu voltei para, eu entrei na prefeitura, foi o meu primeiro emprego. Tinha, acabado de fazer 18 anos, entrei, fui trabalhar no departamento de informática e telecomunicações, e fiquei na prefeitura, fiquei trabalhando no DIT, depois fui, quando o Almeida foi prefeito, fui trabalhar na chefia de gabinete, e aí cá estou eu até hoje. Quando o prefeito Guti saiu a prefeito, na época ele era vereador, a gente estava num grupo que era o PSC, e aí a gente foi apoiar o prefeito Guti, e aí foi uma cena muito engraçada. Você conheceu o Guti nessa época então? Conheci. Já conhecia ele? Não, já conhecia anteriormente, eu estudei no Cidade Maia também, e aí eu conhecia ele, já conhecia ele anteriormente. E aonde eu parei? Vamos voltar. Você falou que você conheceu o Guti, decidiu os candidatos a prefeito, e vocês a partir desse momento começaram a ter uma aproximação política, vamos dizer assim. Você o conhecia, mas não tinha uma aproximação política. Ele era colega e aí a gente não tinha vivência política. Quando o Guti foi sair a prefeito, que o PSC foi apoiá-lo, eu já fazia parte do PSC, meu pai já tinha desistido da política, e eu conheci a minha atual esposa, que é a filha do Joel Bonfim, e aí eu fui junto com eles, o grupo foi fechado e foi apoiar o prefeito Guti. E aí eu ia falar de uma cena muito engraçada, pós, o prefeito já estava eleito, eu tirei férias para apoiar o prefeito, trabalhei na campanha, aquela loucura de segundo turno, e o Guti chegou para fazer a transição com a Almeida, e a minha sala era na entrada do gabinete. Na hora que ele entrou, ele olhou e falou, pô, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu trabalho aqui, prefeito. E aí foi na transição. E em seguida, logo que o prefeito foi, em 2017, o Joel Bonfim, à época, tinha sido secretário adjunto de Segurança Pública, e eu fui com ele para a Secretaria de Segurança Pública no comecinho de 2017, que foi quando a gente começou a trabalhar já na gestão do Guti, eu saí do gabinete, teve aquela questão dos cargos comissionados, que todos foram extintos, e aí eu fui para a Secretaria de Segurança Pública trabalhar. Aí tirou um tempo lá na Secretaria de Segurança Pública. eu acho que eu fiquei uns seis meses lá com o Gilvan e com o Joel, e foi durante a gestão do Arão, que o Arão foi o primeiro secretário de Assistência Social da gestão do prefeito Guti. quando o Arão saiu, o Guti falou, saia da Segurança Pública e venha para a Assistência Meados de 2020, isso? Não, foi em 2017 mesmo, foi, se eu não me engano, em outubro ou novembro. Você não chegou na Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social já como secretário? Não. Você chegou lá para fazer um trabalho, depois virou diretor de departamento, em seguida o prefeito foi gostando do seu trabalho, falou assim, menino, tem que ser secretário. É, foi exatamente, eu fui sendo assessor ainda, o Alex respondia cumulativamente, o Alex hoje, secretário de Educação, respondia cumulativamente por um departamento e pela secretaria como um todo. Quando o Alex foi responder só por secretário, eu entrei enquanto diretor. E aí foi, a gente começou, eu e o Alex, o Alex é meu irmão, considero ele demais, meu padrinho de casamento, a gente sempre foi, a gente sempre jogou muito bem junto e o Alex falava, vamos, vai, vai, faz, vai, faz, vai, ele sempre deixou a gente enquanto time em muita vontade na assistência. E aí quando ele foi pinçado para ir, convidado para ir para a educação, o nome que se destacava era o meu e aí o prefeito falou, não, já vem você e já vamos fazer as duas coisas, já o Alex vai para lá e você fica sendo secretário de desenvolvimento social. o maior desafio da minha vida sem dúvida nenhuma e eu confesso que eu falei, não duro três meses. Você está quanto tempo como secretário de assistência social de Guarulhos? Dois anos, dois anos. Dois anos, é, considerando a grandeza da cidade de Guarulhos, a segunda maior estado de São Paulo, a décima terceira do país, maior que algumas capitais, é um grande desafio. Uma cidade que tem também ainda muitos desafios do ponto de vista social, não tem uma igualdade social como é o Brasil, o retrato do Brasil da América Latina. Como é que vocês estão fazendo para enfrentar isso? É isso, a secretaria é extremamente desafiadora. A gente tem desafios novos todos os dias e diferentes. A gente não tem monotonia. Uma hora é pegou fogo em algum lugar, outra hora alagou em algum lugar, outra hora é afegão chegando, é migrante. Então, a gente sempre está trabalhando. Eu falei esses dias para o meu time, eu falei, a minha esposa está, eu estou chegando, eu estou chegando, ela está dormindo, eu estou saindo, ela está dormindo. Então, eu falei, estou conversando com ela pelo WhatsApp, a minha filha daqui a pouco nem lembra quem é. A política, ela tem desse sacrifício, né? Exatamente. Passam aqui pela bancada aqui do Grupo Play diversas figuras, lideranças políticas da cidade, e realmente tem esse desafio de você conseguir conciliar a sua vida pessoal, muitas vezes sacrifica a sua convivência com o seu filho. Semana retrasada, estava aqui o Tiago Surfista que também tem filhos pequenos e ele comentando sobre esse desafio, assim como o americano e tantos outros que estiveram aqui. E como é que você faz para conciliar isso aí? Então, ela tem muita paciência, graças a Deus. Senão, sem dúvida nenhuma, eu já estava solteiro, divorciado, porque o prefeito, ele demanda muito, ele demanda muito, principalmente de uma secretaria que faz atendimento, uma secretaria que a gente chama de FIM. Então, não é uma secretaria meio, com uma justiça, com uma gestão. Então, ele demanda o tempo todo. O Guti é um cara que ele não para de trabalhar. Às vezes, três horas da manhã, ele está mandando mensagem falando, eu tive essa ideia, o que você acha que tem que fazer? Então, ele demanda muito. Então, se você não tiver a pegada que ele tem de trabalhar, 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 é bem complicado. Você não fica muito tempo, não. E aí, a esposa, graças a Deus, ela entende, ela já vem de uma família política também, então, para ela, não foge muito do que ela cresceu vendo. Como é que está esse programa chamado Guarulhos Contra a Fome? Como é que está sendo essa ação? Explica para a gente o que é essa ação. O Guarulhos Contra a Fome foi um programa que a gente lançou uns dois, três meses atrás que engloba vários programas que a secretaria tem e alguns que a gente lançou. Porque hoje, eu fui pesquisar para lançar esse programa e uma definição que dói muito de ouvir é qual é a definição de fome? Fome é quando você sente dor física por falta de alimento. Então, a gente acha... Aquele mau humor que a gente fica quando está com fome ainda não é considerado fome. Não. Nossa. A pessoa se sentir, passar a sentir dor de fome, porque qualquer ser humano quando está com um pouquinho de fome, vai ficar mal humorado. Criança, adulto, idoso fica mal humorado. Imagina você sentir dor. Então, essa é a definição que você encontrou. Essa é a definição de fome. Eu, pessoalmente, o meu time, quando vai me pedir alguma coisa, você fala, você está alimentado? Porque eu fico extremamente mal humorado com fome. E aí, a gente buscou, a gente viu que no município a gente tem muita gente em insegurança alimentar. E a gente viu que a gente pode fazer muito mais. Então, a gente fez um catado de todos os programas que a gente podia lançar de entrega de insegurança alimentar. E aí, eu vou citar alguns, que é o Food Truck do Bem, que distribui 250 refeições gratuitas às comunidades todos os dias de segunda a sexta. Todo dia, a gente está lá distribuindo 250 refeições gratuitas. E a gente vê, ouve o pessoal falando, meu, muito obrigado. Se não fosse isso, eu não estaria me alimentando. A gente tem três restaurantes populares no município que a gente conseguiu dobrar o número de refeições. A gente saiu de 600 refeições no restaurante centro aqui para 1.200 refeições que faz a diferença na vida pessoal. Um real, paga um real. E não é comida no resto. Eu quero fazer aqui um elogio público também. Eu almocei uns três meses atrás nesse restaurante popular do centro de Guarulhos ao lado do Corpo de Bombeiros ali do Macedo. Sinceramente, comida de qualidade. Elogiar todos os funcionários lá. Enfim, a equipe também e um atendimento muito bacana. Parabéns, realmente, e o serviço de qualidade ali. Muito bom. Os restaurantes populares, a gente conseguiu fazer com que ele funcionasse como um mecanismo e foi muito difícil porque é muita refeição, é muito desperdício. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu com que os restaurantes sirvam comida de qualidade, não que antigamente não servissem, mas que a gente conseguisse realmente garantir a segurança alimentar de quem se alimenta nos restaurantes. A gente tem um banco de alimentos na cidade que a gente tinha 29 instituições que recebiam recebiam doações. O banco de alimentos, a gente busca doações com mercados parceiros, eles doam. Então, a gente, o Carrefour, por exemplo, tinham sete lojas que doavam. Hoje, são 49 lojas. A gente vai lá para o tatuapé buscar a doação. Por quê? A gente precisa fazer com que essas doações cheguem na ponta. E aí você transforma isso em cesta básica? Não, na verdade, a gente doa para as instituições. Então, tinham 29 instituições que recebiam esses alimentos. Hoje, a gente, através de um chamamento público, vamos lançar, vamos credenciar isso a partir da semana que vem, do mês que vem. Eu acho que a partir do dia 15, a gente já começa a soltar alimento para 75. Então, saímos de 29 instituições para 75 instituições. E a instituição que quiser participar, como é que ela faz para se inscrever? A gente fez um chamamento público, deixou ele aberto durante um mês para todas as instituições do município que tivessem, quisessem receber a doação do Banco de Alimentos, fizessem o credenciamento para essa finalidade. Então, a gente teve muitas instituições, tivemos, fizemos a avaliação para ver se a instituição realmente... E tem alguns critérios também, não é só, também a própria instituição tem que ter alguns documentos para poder comprovar realmente e executar o trabalho. A gente foi fazer visita em uma instituição, por exemplo, a gente tem uma equipe técnica para avaliação disso, de nutricionista, o pessoal, o técnico mesmo, não é equipe política que vai lá e fala, não, é de vereador tal. Não, equipe técnica, tem critério, vai lá e verifica, meu, tem condição dessa instituição distribuir alimento aqui? Se tiver condição, a gente vai fazer com que ela se distribui, com que dê tudo certo. se cumprir todos os requisitos do chamamento e ela conseguir, a gente faz o encaminhamento disso. Mas tem instituição, Guto, que não consegue, que a instituição é um barco. Até tem a boa vontade, mas não tem o espaço físico adequado, não tem as questões de higiene, né? Exatamente. E aí fica tudo, fica muito difícil, mas o salto foi muito grande. Fazer a distribuição desses alimentos vai fazer muita diferença na conta. Hoje, por exemplo, uma família aqui é muito simples e humilde e está precisando, por exemplo, de uma cesta básica. A prefeitura tem condição de atender? Como é que ela tem que proceder? Porque o que a gente ouve muito, escuta, enxerga, encontra, são pessoas, muitas delas, as quais, de maneira verdadeira, passando por necessidade. E às vezes pede para o vizinho, pede para o amigo, pede para o vereador. Na prefeitura, se a pessoa realmente estiver precisando, como é que ela tem que proceder para pedir uma cesta básica? Por exemplo. Nós temos, Guto, na cidade, 12 centros de referência de assistência social. Caraz. Vamos inaugurar mais um este ano ainda. vão ser 13 e 4 creias. Quanto será este terceiro? Vai ser num complexo que a gente chama Amigo Jovem, do lado da UPA Cumbica. A gente tem um programa muito legal que também faz parte do Guarulhos Contra a Fome, chamado Pague e Leve. É um restaurante na modalidade takeaway. A pessoa vai lá, paga um real, pega marmita e come em casa. A gente viu que fazendo isso a gente conseguia abrir mais pontos de entrega de alimentação, de venda de alimentação a preço módico de um real com o mesmo valor. Com o valor que eu mantenho um restaurante popular, eu abro quatro pontos desse e eu atinjo mais pessoas num território todo. Mas voltando à sua pergunta da cesta básica. A pessoa vai até o CRAS e aí no site da prefeitura tem a relação de todos os endereços, então todos os territórios têm um CRAS de referência. Então a pessoa é do Pimentas, lá no Pimentas a gente tem três CRAS. Ela vai até o CRAS, passa por uma avaliação e leva a essa cesta básica. O que eu costumo dizer para o time? Fome, a gente não tem como mensurar. Então se a pessoa chegou até um equipamento público pedindo uma cesta básica é porque realmente ela está precisando. Então, entrega a cesta que não dá para a gente esperar por uma avaliação técnica que vai demorar uma, duas semanas para entregar essa cesta. Entrega a cesta e marca para fazer a avaliação técnica. Se a pessoa estiver pensando a forno do CRAS ela consegue? Ela consegue pegar essa cesta básica vai até o CRAS procura o CRAS. A nossa demanda pós-pandemia mudou, o perfil dos nossos usuários mudou completamente pós-pandemia, mas a gente tem conseguido atender na medida do possível. A gente saiu de 3 mil cestas básicas que a gente entregava no início da gestão em 2017 para hoje a gente entrega quase 50 mil cestas básicas em um ano. é muita coisa. É muita cesta. E assim, e às vezes até é insuficiente pelo número de pessoas que nem sabem que existe esse projeto, que essa prefeitura entrega a cesta básica. Então, a falta de informação também é um problema para essas pessoas que estão em vulnerabilidade. Tá. E qual que é a... você falou desse programa que é um programa realmente bastante importante, o atendimento no CRAS também, a demanda é muito gigantesca, mas qual que são os desafios? Porque a gente percebe também que alguns CRAS às vezes não tem a infraestrutura ainda necessária ou adequada, precisa melhorar, já aconteceu de a gente receber reclamação da pessoa que foi lá fazer a ficha no CRAS, a impressora não estava funcionando. Qual que é o principal desafio do ponto de vista de infraestrutura da sua secretaria? A gente conseguiu dar uma repaginada na secretaria com alguns projetos de locação. Quando a gente chegou, a gente não tinha nem viatura. eu fazia abordagem social com o meu carro. Eu ia falar com a população de rua com o meu carro pessoal. Um dia arriscaram o meu carro inteiro e aí a gente conseguiu aplicar realmente o dinheiro público da maneira certa e fazer locação de veículo, locação de impressora, mas tudo isso é um processo e quem está de fora acha que não, a prefeitura tem dinheiro, é só ir lá comprar uma impressora e colocar lá. Burocracia é grande, você tem que respeitar uma série de regras que o dinheiro não é seu, o dinheiro é público. É isso, o dinheiro é público e aí tem todo um processo de licitatório. Então, a gente conseguiu dar uma cara nova para essas questões estruturais. Então, a maioria dos CRAS hoje tem estrutura de impressora, onde as pessoas, às vezes as pessoas só precisam ir no CRAS para pegar uma folha resumo para dar entrada no Viva Leite, no Leve Leite do governo do Estado. E aí eles chegavam no CRAS e não tinham essa impressora. hoje a gente conseguiu pelo menos que todos os CRAS tivessem um mínimo para fazer esse atendimento. Então, tinha CRAS que chovia dentro. Hoje a gente conseguiu, eu tenho comigo que eu preciso tirar um CRAS, que é o CRAS Itapejica, que hoje fica dentro, a gente divide espaço com o Fundo Social, é lá na Alameda Tutóia. Eu quero levar ele para outro espaço, estou tentando, junto com o secretário de governo americano e com o prefeito, para que a gente consiga disponibilizar uma área bem do lado lá, porque tem as questões territoriais, que eu não posso tirar o CRAS e levar para outro lugar. Como é que é a relação hoje da secretaria com as associações de moradores de bairro? Tem uma linha direta ou é através do CRAS? Ou, por exemplo, uma associação de moradores de bairro que quiser ter contato com a secretaria, ver algum tipo de convênio, programa que possa também oferecer para a população que atende? Procura o CRAS, procura a secretaria, procura quem? A gente tem uma divisão dentro da secretaria que é a divisão de monitoramento. Ela acompanha todas as instituições que são conveniadas com a secretaria de assistência. Hoje a gente tem 57 projetos conveniados. Então, aí é projetos de várias vertentes. Tem projeto que assiste população de rua, tem acolhimento, tem acolhimento para migrante, tem um que a gente chama de serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que trabalha no contraturno escolar para as crianças não ficarem na rua, as crianças em vulnerabilidade. Então, este acompanhamento das instituições conveniadas é com esta divisão que acaba fazendo todo o acompanhamento e toda a interface. Quem tem interesse, né? Também. E nós temos também a Casa dos Conselhos, que cuida de todos os conselhos. Nós temos quatro conselhos na secretaria, Conselho de Assistência Social, Conselho da Criança e Adolescente, Conselho Nutricional, e também tem interface com as instituições. Então, tem um chefe de divisão chamado Miguel, que é ele que faz essa parte de atender as instituições. Ele que chega para mim e fala, secretário, aquela instituição tem um trabalho muito bacana, vamos lá visitar, vamos ver o que a gente consegue fazer com eles. Legal. O papo está muito bom. Olha, eu não sabia que tinha tanto assunto assim para falar sobre desenvolvimento social aqui na cidade de Guarulhos. Tem, a gente está caminhando para concluir essa entrevista, mas ainda tem alguns pontos importantes aqui para falar. Por exemplo, como é que está essa questão dos afegãos aqui na cidade? Vocês estão enfrentando essa luta? Hoje, a gente tem 50 o nosso maior desafio, Guto, é a imprevisibilidade. Então, tem dia que chega uns 50 num voo, tem dia que não chega ninguém. E eu não tenho como me planejar para acolher, para receber essas pessoas. Por que eles estão vindo para o Brasil? Por que os afegãos estão vindo para o Brasil e especificamente parando na cidade de Guarulhos? O governo americano tirou a tropa americana lá do Afeganistão e aí o Talibã invadiu novamente, tomou posse do Talibã. E eles ficaram 10, o governo americano ficou 10 anos como sendo o principal governo democrático. Tentando implementar a democracia, alguns valores do Ocidente lá. Mas aí, enfim, o custo ficou muito alto, venceram a guerra, vamos dizer assim, e o Talibã voltou a governar o Afeganistão. Com regras... Mudou a presidência dos Estados Unidos, o Biden chegou e quis fazer algo diferente do que estava sendo feito e a gente viu na televisão aquelas cenas horríveis da população tentando invadir avião, voando, caindo. E o governo brasileiro estendeu a mão, como o governo brasileiro sempre faz, o governo brasileiro é um governo acolhedor para a população migrante em geral, eu tenho migrantes de várias etnias dentro dos acolhimentos na cidade, estendeu a mão e falou, venham para o Brasil que o governo brasileiro aceita vocês aqui. O governo brasileiro é o único no mundo que estendeu a mão para esta população. E essa população chega aqui no Brasil sem retaguarda nenhuma, porque o nosso governo federal ele chamou, só que ele não pensou na estrutura que tinha que ter. Eu fui para Pacaraima conhecer a redação dos venezuelanos lá, em Pacaraima chegam 800 pessoas por dia atravessam a fronteira Venezuela-Brasil, só que lá tem uma super estrutura, tem um acolhimento lá para 5 mil pessoas. Aqui, eles chegam em Guarulhos porque o Guarulhos é o único aeroporto, o aeroporto de Guarulhos é o único aeroporto que tem capacidade para receber os voos do Oriente Médio. E aí, o prefeito Guth anunciou uma, fechou uma parceria aí com voos do Egito agora, então, isso vai impactar diretamente na chegada dessas pessoas. as pessoas fogem para o Irã ou para o Paquistão para chegarem até aqui. E tem um delay entre a autorização do visto e a chegada dessas pessoas aqui que o Ministério de Relações Exteriores não consegue identificar quando essas pessoas estão chegando, Ministério de Cidadania, Ministério de Direitos Humanos, Polícia Federal, ninguém consegue. Então, a gente fica no escuro, a gente só sabe que as pessoas chegaram quando elas já passam na imigração, já passam na Polícia Federal e batem no equipamento que a Secretaria tem dentro do aeroporto, chamado Posto Avançado de Atendimento Humanizado. Eles chegam, batem lá e falam cheguei. E aí a nossa função é referenciar essas pessoas e encaminhar essas pessoas para algum acolhimento. No começo funcionou muito bem uma parceria com o Governo do Estado, o Secretário do Estado é do mesmo grupo político, então a gente tem um diálogo muito bom. Eu estava vindo para cá, estava falando com ele, inclusive, sobre essa questão dos afegãos, sobre alimentação, Bom Prato oferece jantar e as pessoas que ficam no aeroporto a gente dá café da manhã, almoço e jantar. Acompanha as questões de saúde, vacinação, só que essas pessoas são dormindo no chão do aeroporto. É um desafio gigantesco que requer uma infraestrutura, um investimento e uma dedicação não só da Prefeitura de Guarulhos, mas do Governo do Estado, inclusive do Governo Federal e de todas as entidades sociais que puderem ajudar a sociedade como um todo. Só para concluir aqui, qual que é a sua opinião, a sua avaliação como secretário e até como cristão, como evangélico? A gente percebe que várias entidades, igrejas evangélicas, católicas ou grupos sociais às vezes se organizam para entregar alimentação, marmita, para as pessoas que estão em situação de rua, morando embaixo de viadutos. Eu mesmo já participei de umas ações como essa, mas eu sempre fiquei em dúvida se é certo ou é errado do ponto de vista social. Humanitário, com certeza, a pessoa está com fome, você está ali acolhendo ela, mas para uma política pública que você é saudável, não é? O que você orienta em relação a isso? É, muito legal a sua pergunta e polêmica, né? A gente costuma dizer que daqui a pouco o padre Júlio Lancelotti vai vir aqui para Guarulhos para colocar o dedo no meu nariz, porque a gente tem uma problemática gigantesca nessa questão. Vou te contar um caso que aconteceu, o vereador Rafael Acosta me ligou, falou que tem um monte de criança na Praça Getúlio Vargas, secretário, isso não pode acontecer, inadmissível, as crianças estão dormindo. Falei, mas a gente não tem criança no município em situação de rua, o vereador? O que está acontecendo? Bom, resumindo, montei uma tenda lá, eu pedi, equipe, monte uma tenda que eu vou fazer atendimento. Fiz pós-graduação na área, falei, eu me preparei tecnicamente, falei, vou fazer atendimento, lá vou entender o que está acontecendo. O que acontece? Lá é o lugar que mais distribui doação. E aí eu vi um casal, citando um exemplo, o casal com os filhos, dois filhos, marido e mulher, roupa, assim, a gente sabe, a gente identifica visualmente uma pessoa em vulnerabilidade, e aí eu não estou sendo preconceituoso, nem nada parecido. Tecnicamente. e o aprendizado técnico que te dá essa condição. Tecnicamente, a gente faz a avaliação. E aí eu chamei esse rapaz para conversar. Falei, você está precisando de alguma retaguarda, você conhece o serviço do CRAS, está referenciado no CRAS? Ele me falou o seguinte, secretário, eu cheguei do trabalho agora, eu ganho 3 mil reais, meus filhos estavam em casa, eles ficam em casa com a minha mulher, eu moro ali na rua, na comunidade do 15, e aí, o que eu faço? Eu subo para cá com a minha família, chego, dou um banho nas crianças, subo para cá, por quê? Eu pego a alimentação deles, para o jantar, eu levo a minha marmita do almoço do meu trabalho, aí eu falei para ele, mas você não tem um programa Viva Gás? Você não tem? Ele falou, não, secretário, para que eu vou gastar gás se aqui estão me dando de graça? Então, e eu vi funcionários públicos de crachá, indo lá entregar hot dog para a população, então, hoje é muito complicado falar disso, mas aqui no município eu garanto que só está na rua quem quer, só não está nos acolhimentos quem não quer ir realmente, nós temos vários motivos para todos aqueles que querem, por dependência, mas realmente se a pessoa quiser tomar essa decisão ela tem esse acolhimento. A gente tem retaguarda de vaga para todas as pessoas que querem sair. Ou seja, está dado o recado aí, eu sei que às vezes mexe com o nosso coração, você faz um churrasco, um aniversário, tem bastante comida, eu vou lá, dar na praça, mas é melhor antes de fazer uma ação começa a consultar especialistas, assistentes sociais, conversar na secretaria, eu sei que parece que em Curitiba também você quer dar alimento? Beleza, você leva o pessoal para um local específico que você distribui lá, porque você gera uma série de impactos para a sociedade. Secretário, muito obrigado pelo papo aqui, incrível a nossa conversa, ajuda a audiência a entender melhor o trabalho que é feito na assistência social, secretária importantíssima para a cidade de Guarulhos, e fica aí o convite para uma próxima oportunidade de a gente poder falar um pouco mais, parabéns pelo seu trabalho, sorte nos desafios que ainda tem, vamos fazer um pinga-fogo agora que é, são perguntas que a gente faz aqui e se responde com uma palavra só de maneira breve, primeiro eu vou começar é fácil, primeiro eu sei que você vai acertar e não vai te tubiar, o time? Corinthians, o filme? Eu gosto muito de um filme chamado As Vantagens de Ser Invisível, eu conheço, uma dica, uma dica para a audiência para todos nós, uma música. Cara, eu gosto muito de música popular brasileira, então eu gosto de Maria Bethânia, eu gosto, eu sou velho para a minha época. Isso a gente combina também um livro. Então, eu gosto muito de ler livros criminais, eu gosto de entender a psique humana, então tem um livro que chama Homens Maus Fazem o que Homens Bom Sonham e fazer. Mais uma dica, eu te dou uma dica de um livro, aliás, eu vou te perguntar aqui de um filme, não, filme você falou, mas tem a ver com o livro que você falou, um filme chamado Luther, assistir na Netflix ontem é muito bom. Vou assistir. Você procura assistir. Um lugar? Amo Caraguá. Caraguá Tatuba. Depois de Guarulhos, obviamente. Um herói, uma pessoa que te inspirou na vida, um herói, o que você, que te inspira? Gosto muito do Batman, acho que o herói de DC, acho que o Batman é o meu herói referência. Tá certo. E qual que é o seu sonho? Cara, eu sonho mesmo em ter uma sociedade igualitária, parece papo de Miss Universo, não, mas é exatamente em ter todo mundo com as mesmas condições, falando a mesma língua, tentando viver equativamente, fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas oportunidades. Eu acho que se a gente conseguir uma sociedade mais igualitária, a gente consegue uma geração mais saudável, a gente consegue um futuro mais próspero e daí pra frente. Tá certo. É isso aí, audiência do Grupo Play Entrevistas, aqui o secretário Fábio de Desenvolvimento e Assistência Social em mais um capítulo do nosso Grupo Play Entrevistas. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto